Alguma coisa diferente aqui. E hoje, para fazer diferença, vamos fazer magia. Vamos fazer magia e ter magia no palco do Tilar com Joffrey Massala. Um aplauso! Boa noite, Jofrey. Tudo bem? Eu tenho um bocado de receio dos mágicos. Não vai desaparecer nada. Não precisa, não precisa. Eu conheço um mágico. Amblã? Sim. Ele disse para eu não revelar que ele é mágico. Por isso ele saberá. É o T.S. É o mágico que ele aparece e desaparece. Tu também faz esses truques. Aparecer e desaparecer. Exato. Não faço mágicas, não faço milagres. Não, não, mas sempre fazem umas magias aí. Tu também tens assim essas magias. Já agora aproveitar para fazer um reparo. Existe a diferença entre mágica e magia. Mágica é a arte cânica de entreter ou sugestionar uma determinada plateia. Dando-lhes a percepção de que algo impossível tornou-se possível. E já magia é uma ciência oculta que estuda a natureza e a sua relação com o homem. Quer dizer que tu fazes mágicas e dentro das tuas mágicas nada é parecido com coisas de David Copperfield. Esse também era outro que podia fazer. Não, não, não. Nada é parecido. Nada é parecido. Há quase um ano. Há quase um ano. Mas aos 14, 15 anos. Já gostava do truque da moeda na hora. Já sabia fazer, já sabia fazer dois truques com cartas, mas aquilo era brincadeira. Só há um ano. Então um ano que estás a desenvolver. Exatamente. Ok, vou pedir então que passe ali para frente com a nossa voluntária e vermos o teu trabalho. Um aplauso para Jofre Massala. Eu trouxe uma corda que eu vou pedir aqui. Como é que se chama? Desculpa. Delfina, vai verificar se a corda é normal. É normal, não é? Eu trouxe também aqui a minha arma branca, uma tesoura. Vai segurar, por favor. Vou pegar aqui na corda. As duas pontas da corda a colocar aqui. Depois pegar nessa extremidade. Pedir para apertar. Por favor. Então temos uma, duas, três, quatro pontas. O que é que vai acontecer? Agora eu vou pegar nessas duas pontas. Fazer aqui um nó. Não há dúvidas que a corda foi realmente cortada. O que é que eu vou fazer? Vou dobrar aqui a corda. Ir aqui ao bolso buscar o meu pão mágico. Que na realidade não existe. Atirar aqui. Vou pedir ao meu pão puxar a ponta da corda, por favor. Senão sempre... Um aplauso. Muito bom. Obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.